Sabe quando aquele seu blazer não tá com caimento muito legal? Seus problemas acabaram! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Braz e esse daqui é mais um vídeo da Estilo Taon, a série de moda do YouTube da Renner. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre blazer. Eu vou te ajudar a encontrar o blazer certo, a gente vai falar um pouco sobre as medidas perfeitas para o seu blazer e também maneiras não muito convencionais de você combinar algumas peças com o seu blazer para poder sair daquele tradicional terno e gravata. Vamos nessa? Algumas dicas então para você escolher o blazer que vai ficar com o caimento perfeito para você. Primeira coisa, comprimento da manga. Estica o braço, faz assim, coloca o seu braço perto de você. A manga do seu blazer tem que ficar mais ou menos na altura do ossinho. Ele não vai vir exatamente assim da loja, né? Você pode levar num serviço de ajuste e fazer esse pequeno ajuste que é baratinho de fazer. Isso faz uma diferença tremenda no caimento do seu blazer. Outra coisa, o comprimento do blazer, tá? Faz um L assim com a sua mão, estica o braço e faz um L. Tem que caber mais ou menos dois dedos embaixo do seu blazer. Se couber, tá certo. Se tiver muito maior do que isso, o seu blazer está muito comprido. Se tiver acima disso, o seu blazer está muito curto, não tá na proporção ideal. Outra coisa também, largura é muito importante. Tem que ter conforto, tem que ter mobilidade. Nem muito grande, nem muito pequeno. Outra coisa também que é legal falar, número de botões. Um botão é excelente e dois, como esse daqui também, muito versátil. Dá para usar em muitas ocasiões. E não esquece de quando for sentar, abrir o blazer. Outra coisa muito importante quando você vai escolher o seu primeiro blazer. Eu recomendo que você compre um blazer azul marinho, porque ele é muito mais versátil do que o preto. Eu estou aqui com a camiseta branca, básica, e eu acho que funciona muito bem com o blazer azul. Agora, tem muitas outras coisas que dá para a gente usar por baixo de um blazer azul. Por exemplo, uma gola rolê, fica extremamente elegante. Uma camiseta listrada também, traz um clima um pouco náutico, que eu acho super chique também. Ou uma própria peça azul marinho. A gente coloca duas peças azul e marinho, fica chiquíssimo. Com um bom blazer azul marinho, você consegue montar um milhão de produções e vai ficar muito elegante. Agora a gente já está num clima muito mais casual. Vamos pensar naquela sexta-feira, saudade de happy hour, né gente? E aí eu pensei nesse blazer, que ele é de malha. Ele é menos estruturado, ele é um blazer mais gostoso, ele é realmente um blazer mais casual. Eu amo que ele tenha esses dois bolsos aqui. Também dá uma alegria nessa caretice do blazer tradicional. Vamos de preto, porque sim, eu sei que muita gente quer ter um blazer preto, ou então tem um blazer preto já em casa e quer pensar num look diferente. Eu quero muito falar sobre a gente usar uma calça muito mais esportiva, uma calça estilo moletom, combina muito com esse tênis daqui, que parece uma botinha de meia. Tem uma dica muito legal desse blazer preto, que é, olha o tamanho dessa lapela, gente. Essa lapela tem praticamente dois dedinhos. É uma lapela muito pequena, fica super sofisticado. Eu estou apaixonado por esse look, gente. Para a gente encerrar com chave de ouro, esse look aqui é tipo aqueles looks, no dia que você quer arrasar muito, tem que bancar. A dica é, se você não for usar nada por baixo, acho que tem que ser um blazer com uma calça, super bem cortado, sabe? Tipo, tem que vir formal, porque a informalidade já está exatamente você não ter nada por baixo. Então tem que ser um terno bem bonito, eu coloquei uma bota bem bacana, tenho acessórios, já vou jogar meu oclão. Não existe roupa muito ousada. Existe quando a gente não acredita no look. Tem que acreditar. Rene, liga o som aí, vamos dançar que eu estou aqui pronto para o prêmio. Uh, simbora! Agora que vocês já viram que nem sempre a gente precisa ser super formal quando o assunto é blazer, eu quero saber de vocês quais combinações vocês curtiram mais. E não se esquece de se inscrever aqui no canal da Rene. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!